Durante a Marcha das Margaridas, realizada nos últimos dias aqui em Brasília, o governo anunciou várias medidas que vão proporcionar melhoria de vida e geração de renda para mulheres do campo. E para saber os detalhes, eu conversei mais cedo com a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli. Veja como foi a entrevista. Secretária Fernanda Machiavelli, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Roberto, eu que agradeço o convite do Brasil em Dia, uma satisfação estar aqui com você, falando para todos os telespectadores da EBC. Muito obrigado. E a gente começa aqui a nossa conversa falando aí de várias ações destinadas às mulheres rurais, especialmente o Quintais Produtivo, um programa que pretende garantir a segurança alimentar e autonomia econômica para as mulheres do campo. Como é que ele vai funcionar e quem é que pode participar, secretária? O presidente Lula lançou na semana passada, durante a Marcha das Margaridas, esse programa que responde a uma pauta histórica das mulheres rurais. O programa Brasil, o programa de Quintais Produtivos, vai justamente fortalecer a autonomia econômica das mulheres ao apoiar a produção dos alimentos por essas mulheres. Os Quintais Produtivos, Roberto, são pátios que acontecem ali no quintal das mulheres, onde elas produzem hortaliças, frutíferas, criam animais como galinhas, patos e plantas medicinais. O que nós vamos fazer agora é dar assistência técnica, fomento, ou seja, investimento, para que essas mulheres possam comprar pequenas máquinas, equipamentos, insumos, para a produção desses alimentos tão importantes para todo o nosso país. Elas vão poder alimentar melhor a sua família e também, com excedente, obter alguma renda. Essa é a ideia, não é? Exatamente. Dessa forma, a gente vai conseguir promover a organização dessas mulheres, para que elas, justamente, tenham sua autonomia econômica e produtiva, ao mesmo tempo que produzem um alimento saudável, que nutre essas famílias e que nutre as demais famílias brasileiras. Muito bom. Também, durante a Marcha das Margaridas, foi feito o anúncio de um plano emergencial de reforma agrária, que vai priorizar as mulheres do campo. Como é que vai funcionar isso? Tem uma pontuação diferente para a mulher que requisita a participação, é por cotas? Explica para a gente o mecanismo. Exatamente. Então, nós vamos agora, até o primeiro trimestre de 2024, assentar 5.700 famílias. E, para selecionar essas famílias, elas têm que atender alguns critérios. O primeiro deles é estar em situação de pobreza, tem que estar no Cadastro Único. Nós vamos pontuar com 10 pontos a mais as famílias que são chefiadas por mulheres, justamente porque são aquelas também que estão em situação de maior vulnerabilidade. Está certo. Agora, quando a gente fala de reforma agrária, a gente tem que lembrar também da necessidade do governo oferecer assistência técnica, assistência rural. Isso está previsto, né? Que tipo de apoio será dado às mulheres do campo que vão participar desse plano emergencial de reforma agrária? Perfeito. Quando uma família recebe um lote da reforma agrária, ela também precisa de um apoio para iniciar uma produção, uma terra crua, né? Quando chega nesse primeiro momento. Então, nós vamos aportar recursos, tanto para a construção da moradia dessa família, um fomento para a produção e um apoio inicial. E esse fomento para a produção, ele vai ser destinado justamente para as mulheres. Então, essa foi uma decisão e com isso a gente dá um aporte de cerca de 90 mil reais que são investidos em cada uma dessas famílias para que a gente possa justamente ter produção de alimentos para abastecer as cidades. Ah, então em cada propriedade da agricultura familiar, participante aí, vai ter então esse investimento do governo de 90 mil reais para custeio, para aquisição de equipamentos também. Exatamente. Nesse primeiro momento, nós temos então esse recurso para a construção de uma moradia para essa família, né? Nessa terra e, além disso, um fomento para a produção das mulheres e mais um apoio inicial para que eles consigam se instalar naquela área. Tá certo. Agora, falando ainda um pouco de assistência técnica, extensão rural, existe aí uma vertente bem específica para as mulheres rurais do semiárido brasileiro por meio aí de uma chamada, é a chamada agroecológica, não é? Queria saber um pouquinho mais sobre isso. Existe um número considerável de mulheres que podem ser beneficiadas por essa chamada, secretária? Não, sem dúvida. Olha, a política de assistência técnica e extensão rural estava completamente destruída, desmobilizada. Nós estamos reconstruindo toda a política nacional de assistência técnica e extensão rural. Então, para os assentados da reforma agrária, nós teremos essa assistência técnica, todas essas famílias, não só da própria ANATER, para que nós fizemos repasses robustos, mas também um apoio de formação das universidades que vão chegar com extensionistas nas propriedades dos assentamentos da reforma agrária. E na questão da agroecologia, nós fizemos primeiro uma chamada de ANATER para mulheres, que foram 50 milhões, e agora lançamos essa chamada de ANATER agroecológica, que vai justamente subsidiar, apoiar os agricultores que querem fazer a transição agroecológica. Ou seja, deixar de usar insumos que são baseados, por exemplo, em agrotóxicos, para usar insumos, bioinsumos, insumos naturais, ou seja, fazer uma produção em harmonia com a natureza, diversificando as culturas, diversificando a produção. E no semiárido, a gente vai ter uma estratégia específica, apoiando 5 mil famílias ali naquela região, para que justamente a gente aumente a produção dos alimentos. Em geral, a agricultura familiar já tem essa tendência mesmo de uma agricultura mais sustentável. Mas um pouquinho de apoio aí, em termos de assistência técnica e também de recursos, vai potencializar então uma produção agroecológica. Exatamente. A agricultura familiar já é aquela que produz os alimentos que nós consumimos e toda essa diversificação de produtos. Então, toda essa riqueza que a gente tem na nossa cultura alimentar é produzida pela agricultura familiar. E a ideia é que façamos isso de forma cada vez mais sustentável com as melhores técnicas de produção. Tá certo. Agora, secretária Fernanda, além do assentamento, além daquele crédito de 90 mil reais, tem também uma linha de crédito facilitada para quem quiser ampliar a sua propriedade, adquirir mais terras, é isso mesmo? Sim. No Plano Safra, nós lançamos o Pronaf com maior da história, com 71 bilhões de reais para crédito rural, para agricultura familiar. Para as mulheres, nós fizemos algumas iniciativas específicas. Então, dentro do microcrédito, que é uma das linhas do Pronaf, Pronaf B, nós dobramos esse valor do limite para as mulheres em situação de pobreza. Então, elas saíram do limite de 6 mil e agora podem encontrar um crédito de 12 mil reais. É um crédito muito facilitado, é 0,5% de juros, 40% de rebate. Quer dizer que uma mulher que pega 10 mil vai pagar 6 mil. Então, é justamente para a gente conseguir viabilizar esses projetos produtivos. E criamos mais uma linha, uma linha intermediária para mulheres que já estão em situação mais estruturada, também com juros menores, para que elas também possam impulsionar a sua produção. São várias linhas de crédito, todas com juros entre 0,5% e 6%, sendo que 4% para os alimentos e muito investimento também para que as mulheres possam comprar máquinas, implementos para aumentar a capacidade produtiva da agricultura familiar. Sem dúvida, excelentes medidas de apoio em direção realmente a essa autonomia econômica das mulheres. Mas não é só isso, né? A gente tem também o Programa Nacional de Cidadania e Bem Viver e tem aí uma iniciativa para dar essa dignidade para as mulheres em relação à sua condição civil. Estou falando aqui de documentação. Explica para a gente aí como que é, que tipo de documento a mulher trabalhadora rural pode ter acesso por meio desse programa e quantas, de repente, podem ser beneficiadas, né? Eu não sei como é que está a realidade da mulher do campo em relação a isso. Exatamente. O ministro Paulo Teixeira, quando fez estabelecer as nossas prioridades, junto com o presidente Lula, além de pensar o processo produtivo, estabeleceu que a gente precisava investir no acesso à cidadania. E a documentação é o primeiro passo. Muitas mulheres rurais, infelizmente, não têm acesso à documentação tradicional, como a RG, o CPF, mas também outros documentos mais modernos, vamos falar assim, como, por exemplo, a identidade do GOV-BR ou o Cadastro da Agricultura Familiar e, além disso, documentos trabalhistas, previdenciários, que são fundamentais para que essas mulheres possam acessar os seus direitos. Então, nós estamos fazendo mutirões de documentação em todo o país para justamente garantir esse acesso para quem mais precisa. E nós só estamos, porque tem mais coisa acontecendo dentro desse programa. Nós estamos fazendo uma ação experimental de lavanderias coletivas, que eu acho que isso vai ser uma grande novidade dentro dos assentamentos da reforma agrária. Nós estamos agora testando essa metodologia de lavanderias agroecológicas, em torno das quais as mulheres vão se reunir, mas os homens também esperamos que frequentem esses espaços para dividir essas ações, que são ações do cuidado, né? Porque as atividades reprodutivas, elas precisam estar junto, a gente precisa ter espaço para que as mulheres possam também se dedicar para as atividades produtivas, dando um paro, então, para essas atividades reprodutivas que acontecem de forma coletiva. Sem dúvida. Apoio e cidadania para as mulheres do campo. Secretária Fernanda Maquiavelho, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Brasil em Dia. Eu que agradeço, Roberto. Desejo uma boa noite para você e para todos os telespectadores. Uma satisfação estar aqui com vocês. Igualmente.